Adolfo Campos, muito boa tarde para você. Luciana Finhold, como vai Lu? Tudo ótimo. Jajá, boa tarde. Você está animado? Muito. Certeza? Certeza. Eu também estou, embora ninguém tenha perguntado. Ô moçada, está tudo bem por aí? Vamos lá, vamos com o nosso show de bola então. Vamos com Goiás empatando com Cuiabá, mas se classificou sem correr riscos na Copa do Brasil. Confira. No primeiro tempo, Juba, ex-jogador do Goiás, abriu o placar após boa jogada e cruzamento de Cleberson-Tiarinha. O atacante apenas completou e colocou a bola no fundo da rede. Depois do intervalo, Goiás voltou mais ligado em campo. Ailon, que no primeiro tempo foi uma ameaça para o Cuiabá, acertou as redes e empatou com um gol de cabeça. O empate garantiu o time na quarta fase da Copa do Brasil. Foi gol contra, não foi de costa? Foi gol contra, foi gol contra. E eu ouvi umas 500 vezes... Pegou na cabeça do jogador do Goiás e depois nas costas de volta, né? É, que o gol foi do Ailon, que veio lá do Inter. Foi gol contra. E o Goiás fez o que precisava. Aqui ganhou de 4 a 0, ontem jogou à vontade, administrou, vamos chamar assim, né? E empatou de 1 a 1, está passando de bola. O próximo jogo na Copa do Brasil vai ser sorteio. Sorteio. Pode ser o São Paulo, pode ser o Corinthians, é um sorteio total. Não tem privilégio para ninguém, não. Vamos falar do Vila Nova agora, que amanhã enfrenta a sensação do Goianão. Amanhã à tarde começa a quinta rodada do segundo turno. Em Iporá, entram em campo o pior ataque contra a pior defesa. Um jogo dos desesperados. Dos que namoram com a lanterna dos grupos, Iporá e Rio Verde têm o mesmo número de pontos. Oito, uma vitória, cinco empates e três derrotas. Mas o Iporá só balançou as redes adversárias cinco vezes. Mas tem a segunda melhor retranca. Levou apenas oito gols. O Rio Verde, por sua vez, fez dez gols. Tem Saulo, que já marcou quatro vezes pelo time. Mas tem a pior defesa do Goianão. Levou 14 gols. A partida será às três e meia da tarde. No Serra Dourada, o Vila Nova vai buscar novamente a liderança do campeonato, perdida na última rodada para o Goiás. Mas não vai ser fácil. Vem de uma goleada de cinco a um sofrida em Goianésia. O problema é que vai enfrentar a sensação do estadual. A Aparecidense, líder do Grupo B, venceu os últimos cinco jogos. Os ataques do Vila e da Aparecidense são parecidos. Os dois fizeram 13 gols e estão iguais em quase tudo. A diferença está na defesa. E este será um empecilho para o Tigrão, que vai ter que furar o bloqueio Aparecidense. O time só levou oito gols. A partida está marcada para as quatro da tarde no Serra Dourada. Aí a briga é de gigante, né? Você arrisca um palpite? Eu arrisco Vila Nova. O Vila tomou de cinco. Eu tenho falado disso. Até causado uma certa implicância de alguns ouvintes da rádio em que trabalham. O Vila tomou de cinco do Goianésia, não foi? Sim. O Fomilhado, não foi? Foi. E não é pior do que ninguém. Não tem ninguém que pontuou mais do que o Vila. Os que mais pontuaram, o próprio Vila, a Aparecidense e o Goiás, cada um com 17 pontos. Jogando no Serra Dourada, amanhã à tarde, vou trabalhar nesse jogo, estou botando fé no Vila. Está certo. E em Catalão, o Atlético Goianiense vai buscar a recuperação depois da derrota para o Goiás. O líder do Goianão volta a campo para enfrentar o Lanterna da competição. Depois de golear o Vila Nova em casa e lavar a alma com 5 a 1 sobre o ex-líder da competição, Goianésia visita o Itumbiara. Os donos da casa são também os donos da Lanterna do Grupo A, com a segunda pior defesa e um ataque sofrível. O Itumbiara tem a vantagem de jogar com o apoio da fiel torcida, que a cada jogo lota o estádio JK. O Goianésia, por sua vez, está embalado. Chegou ao terceiro lugar e quer mais. O Itumbiara que se cuide porque o adversário tem no elenco dois goleadores. O ex-gordinho Nonato e a revelação do campeonato Michael. A partida será às 4 da tarde. O Dragão, que perdeu a liderança do Grupo B para a Aparecidência a três rodadas, quer a posição de volta e vai tentar a recuperação no domingo contra o craque lá em Catalão. Dono da melhor defesa do campeonato, o Dragão promete fechar ainda mais o gol e chega na partida com pelo menos seis mudanças no elenco. O técnico Marcelo Cabo deve fazer alteração na lateral, na zaga e no meio campo. Algumas mudanças são por opção técnica, mas outras por causa de suspensões. E o time terá que superar a derrota para o Goiás na rodada anterior. Já o craque vem embalado pela vitória de 3 a 0 sobre o Anápolis e o alívio de estar na terceira colocação do Grupo A. A Serrinha será o palco do duelo entre o líder e o Lanterna do Goianão. O Goiás recebe o combalido Anápolis, dono do pior ataque. Curiosamente, no quesito defesa, líder e lanterna estão iguais. Viram as redes balançarem por dez vezes? Será o jogo da retranca ou vai prevalecer o melhor ataque do campeonato? A conferir no domingo às quatro da tarde. E é bom o Anápolis se preparar. O Goiás vem embalado por vitórias, a liderança e agora o avanço para a quarta fase da Copa do Brasil. Dois perguntinhas rapidinhas para o senhor. Goiás e Anápolis? Anápolis, a menina falou que o Anápolis é combalido. Então, se é combalido, vai ficar mais combalido ainda. O Goiás ganha? Eu penso que ganha, aposto. Craque e Atlético? Rapaz, aí é que é o problema. Alô, Catalão! Ô, povo bom! Então, a gente vai dar Atlético aí em Catalão. O Anápolis ganhou uma fora. Ganhou uma. Animado, eu não sei nem. Eu vou de Atlético. É? Eu vou de Atlético. Você falou Anápolis, é craque. É craque, desculpe. Então, eu vou de Vila Nova, vou de Goiás e vou de Atlético. E não quero fazer média com ninguém. Até porque é essa altura da vida. Eu já peguei tanto, né, Luciana? Não adianta mais, né? E nós vamos agora de Abraço Futebol Clube. Abraço Futebol Clube. Eu começo aqui mandando um grande abraço a toda a equipe lá da Royal Bolos no Jardim Novo Mundo. Em especial, a Franciele Felipe Cidinha, mandando um abraço para a Deli, do Setor Bela Vista, que fez aniversário. E a Simone, do Posto RM, em Goianira, sempre nos acompanhando. Tudo de bom. Pois não. Você, não? Eu vou começar abraçando dois prefeitos aqui. Pode abraçar o prefeito? Pode. O Rogério Troncosa de Morrinhos, onde você nasceu. Minha terra. E o Evandro Magal, aquele radialista que o famoso é prefeito de Caldas Novas. Que morou em Morrinhos também. Gente fina. E lá no Parque da Laranjeia tem um povo antigo lá, Jajá, o Tião da Banca, o Dedim, o Reis e a Isabel. Isabel não é antiga. O Geraldinho, ex-Caixego. Vê se ele é das antigas ou não. E o Oliveirinha, o Niltinho, o Bira e a Suzy e o Mauro e a Dios. Meus amigos do parque há 40 anos. Tem base? É, você era menino. Quero mandar um abraço para o aniversário antes de hoje. O garotinho João Vitor, que faz 14 anos. Ele é filho do Elísio e também da Divina, sobrinho do Ronaldinho Xavier, nosso colega aqui também. Um abraço para o Rui Brasil. Olha só, Rui Brasil trabalha no Banco do Brasil e nasceu em Brasília, ali da 5ª Avenida, na Vila Nova. Um abraço para ele e um abraço para o senhor que o senhor volta amanhã comigo. Não é amanhã. Uma camisa linda dessa. Você vai voltar daqui a pouco. Vou explicar esse tema de sinal, analógio, digital. Isso é um troco, presta atenção. Você pode ficar sem sinal. Fica ligado, eu vou ali, pode ser? Então vai lá. Tchau, Adolfo. Segura aí, querida. Tudo de bom. Tchau.